Já quis fazer parte da realeza? E se eu te disser que agora você pode? Quem nunca se imaginou dentro de um belo castelo cheio de ornamentos e decorações impecáveis? Hoje vou apresentar um produto que irá trazer essa realidade pra mais perto de você. Conheça o Lustre 2 em 1, o Essex. Disponível em dois tamanhos de cúpulas, com 40 ou 50 centímetros. A linha conta com três opções de cores. Fumê espelhado, cobre rosê espelhado e âmbar translúcido. O Essex chama a atenção onde é instalado e seus detalhes em vidro realçam ainda mais o ambiente. Seu cabo transparente enobrece ainda mais a peça, causando um efeito flutuante que irá arrancar suspiros dos seus convidados. A lâmpada indicada é a Luxpin LED Retro com base G9, como essa aqui. Você vai precisar de cinco delas. E na hora da compra, atente-se sempre à atenção da lâmpada. Pois esse produto costuma ser ou 110 ou 220 volts. Agora eu imagino que você deve estar se perguntando por que eu falei Lustre 2 em 1, não é mesmo? Isso porque eu deixei o melhor para o final. O Essex pode ser instalado como um belo lustre ou como um plafom, já que sua cúpula pode ser fixada diretamente no teto. Tudo vai depender do seu espaço e preferência. Legal, né? Veja algumas dicas de onde instalar. Salas de estar, salas de jantar e muito mais. Nova linha de lustre plafom o Essex. Magnífico! Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.